Galera, estou lançando aqui o novo gig, beleza? Peguei a pescadinha aqui, vamos ver qual foi o gig Recolhe mais, recolhe mais Qual foi o gig? Comigo, qual foi o gig que eu peguei essa pescada? Aí, Carlos Uma chave, meu amigo O gig do Léo Chaveiro, viu? E olha o bruto, vamos Olha o gig do Léo Chaveiro Jig do Léo Chaveiro Pega ou não pega, galera? Uma chave, meu amigo Deixa eu virar ela aqui para mostrar direitinho Está de prova aí, olha aí, Fernando, qual é o gig bom? Olha o gig bom aí, Fernando Uma chave, é bruta É o gig que é bom para a Golda esse gig Aê, meu amigo Tony O vendedor de chave da Golda aqui na Paraíba A pá do 300 é boa, viu, Tony? Pode vender como uísca artificial Para peixe agora que a pá do 300 Pega peixe, viu? Pescadinha aqui, olha Show de bola Olha a isca Olha só a isca Pá do 300 Pode comprar, viu, galera? Da Gold Olha aí Dá-lhe, que a isca é top Vou pegar mais peixe aqui para vocês verem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau